O ministro de Minas e Energia, o meu ministro da Fazenda, sabem que uma das coisas que nós temos que fazer é baixar o preço da energia para o povo, baixar o preço do arroz, baixar o preço do feijão. Tá vendo, Borçomino? Tá vendo aqui o papai prometendo para nós que vai baixar o preço do arroz, o preço do feijão, o preço da energia, e vocês só sabem retramar que tá caro, tá caro, tá caro? Para de vocês mentirosos, sei que Deus, vamos ver quantos que a energia vai baixar aqui para vocês, vê que o papai não mente. Agora vamos ver a cesta básica, arroz e feijão, como é que vai ficar agora, depois que o papai prometeu isso para nós? Olha, esses jornais só publicam factios, é tudo factios, tudo mentira. O papai não ia prometer uma coisa e fazer o contrário, não, o papai nunca fez isso. Porque agora foi que deu. Será que o papai agora inventou de falar uma coisa e fazer o contrário, só para o povo achar que vai acontecer mesmo? Não, nunca foi dessas coisas. O papai quando ele fala que vai aumentar uma coisa, aquilo vai aumentar mesmo. Mas quando o papai fala que vai baixar, aumenta também. Não, é tudo mentira. Não acreditem nessas coisas que vocês vêm nesses jornais, que é tudo jornal comprado pelo Bolsonaro. Eles vão pegar aqui as milhões dos picos e pagaram para esses jornais publicarem esses fake news. Não gostam dessas coisas. O papai é um homem honrado. Não, 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 não Legenda Adriana Zanotto